Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos aprender esse maravilhoso suco aí com três ingredientes. Couve, isso aqui é muito bom para a saúde, laranja e abacaxi. Aí você vê na sua cidade aí, tá na época boa de comprar abacaxi, tem que tomar um soquinho à tarde ou de manhã, de preferência de manhã, né? Vamos fazer com esses três ingredientes. Então vamos lá, o couve aqui ó, tem três, duas folhinhas, mas se você preferir menos couve, você coloca duas. Vamos lá cortar, olha, rapidinho, hein? Cortamos aqui as folhas do couve, aí vamos deixar separado do ladinho e agora nós vamos para o abacaxi. Aí não vou ensinar vocês a cortar abacaxi não, vocês cortam aí do seu jeito e aí você corta, você mede três fatias e corta em quatro aqui, quatro pedacinhos. Dá para esse suco aqui para duas pessoas, né? Se você for sozinha, você só faz a metade. No suco da laranja nós vamos espremer aqui nesse espremedor manual, fazer o suquinho da laranja. Eu fiz aqui, deu 200 ml, duas laranjas nossas aqui. Aí agora nós vamos colocar tudo isso no liquidificador e vamos bater. Se você estiver já gostando do nosso vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Dê um like positivo ou negativo, hein, gente? Vamos colocar o couve, colocar também o suco de laranja e também vamos colocar aqui 400 ml de água. E vamos bater. Depois de bater, nós vamos coar tudo isso aí. Vocês podem coar numa peneira, né? Ou num pano, né? Vocês que sabem, um pano fininho aí para sair só o suco, né? Aí depois você pode usar também uma colher para tirar todo o líquido. E aí há muitos benefícios nesse suco aqui, não? Muito bom! E agora nós vamos colocar aqui no corpo, mostrar aqui essa beleza. Olha só que lindo! Muito bom esse suco aqui, viu, gente? Já vai se inscrevendo aí. Se você puder tomar esse suco aí todo dia, é muito bom. Bem para a saúde. Olha só que beleza. Vai um golinho aí, ó, ó, ó. Hum, que delícia, hein? Esse suco aqui merece uns 10 likes. Então, gente, muito obrigado aí por estar conosco com mais esse vídeo. Compartilhe aí com os amigos. E o principal, faça esse suco para você tomar, porque isso aí é bom para a saúde. Dá um like aí. Um abraço. Tchau. E se inscreva no canal aí do ladinho aí, ó. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.